As perspectivas regras e o quinto número, o quinto sorteio que é do DVD É o número 89.139 Esse não foi identificado o clube vencedor 89.19, mas o remoto de Guilherme do ano É gravante o fechamento a receber Mas o quarto brilho, 42.910 E para o número de equilíbrio, o cascadão de ligação É o Petbook E está em nome de David Cook David Cook, de Cascavel, comitê de clube do Rádio Clube de Cascavel de Integração O terceiro prêmio vai gerar uma nova dentro da companhia 72.255 Também ainda não sabemos qual seja o ganhador 72.255, mas ainda não sabemos o ganhador O segundo prêmio O segundo prêmio Que é o atleta de 42 polegadas Temos o ganhador de 5 E é o Rádio Clube E o Rádio Vento Conta em nome de um Rádio Clube O Rádio Clube 09, 78, 29, 78, 29, 78, 29, 78, 29, 78, 29, 78, 29, 78, 29, 49, 78 Ópera e Clube São Miguel do Iguaçu Então, está em nome de um Rádio Clube de São Miguel do Iguaçu A canto de um discurso